Enigma do Oriente 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, São Sebastião Para quem nunca teve relação com essa pessoa, tá bom? É alguém novo que você está conhecendo? É uma amizade antiga, tá bom? Adapte a sua situação Lembrando a vocês, é uma tiragem para várias energias Portanto, se não combinar com a sua Faça uma tiragem particular, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou a Igor Silva Desde já eu quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem ajudado direta ou indiretamente com o canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta Para que mais pessoas possam ter as informações aqui do canal Para que mais pessoas consigam sim Uma evolução espiritual, um acalanto Seja a energia que estiver precisando, tá bom? Bom, lembrando a vocês da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp E o WhatsApp é o 2199-703-7548 Recado dado Faça a sua escolha Faça a escolha com a opção que eu falei Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção 2, São Lázaro Para quem já teve relacionamento Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, São Sebastião Para quem nunca teve nada com essa pessoa Tá bom? Eu vou dar início Dê uma pausa no vídeo Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Coloque nos comentários o seu nome As suas afirmações Para que assim a Nossa Senhora de Fátima Realmente possa te abençoar Para você participar do nosso sexto de orações Tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida Coloque seus comentários Quem ama a Nossa Senhora Aparecida Coloque amém nos comentários Tá bom? Vamos lá? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Tá bom? Canal Enigma do Oriente Lembrando que a opção 1 São para pessoas Que já tiveram relacionamento Com esse ser humano Tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Vamos aumentar mais um pouquinho Para que possa aparecer As cartas todas Viva a Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Pessoal Opa Então, para você que escolheu a opção 1 Nossa Senhora Aparecida Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Gente, essa pessoa pensou E está pensando em você sim É uma pessoa que Ela está querendo um novo sentido Para a vida dela Está querendo uma mudança Nos caminhos dela Essa pessoa quando pensa em você Ela ainda pensa com desejo Pensa e sim comunicar Tá? Uma pessoa que Ela deseja renovar as coisas entre vocês Aí tem ser humano Que vai no comentário Ah, mas essa pessoa Não fala comigo Mas não é hora que você quer Centraliza os seus desejos Acredite Que isso vai acontecer com você Mas se nem você acredita Claro que o universo Não vai trazer para você Entendeu? Então adapte a sua situação E outra coisa Não quer dizer que essa tiragem Seja para você Entendeu? São várias energias Só você olhar os comentários Que vai combinar para muitas pessoas Voltando aqui Essa pessoa está sim Pensando em você Pensando com uma energia De renovação Pensando com uma energia De ter um sucesso com você Por quê? A pessoa entende que é a hora De sentar e conversar com você Para que vocês possam sim Se entender ou resolver uma situação De uma vez por todas Essa pessoa entende Que o momento é favorável Para vocês terem essa conversa Para que vocês possam sim Alcançar o objetivo de vocês Qual é o objetivo de vocês? Para muitas pessoas Que escolheram essa opção O objetivo de vocês sim É se acertarem É esclarecerem as coisas Que estão mal faladas Que foram mal colocadas Entendeu? Então essa pessoa tem Essa pretensão sim Vejo que a maioria das pessoas Que escolheram essa opção Número 1 Vai sim entrar numa fase De resolução com essa pessoa Por quê? São pessoas que estão longe Afastadas umas das outras E estão com uma energia Vocês estão com uma energia De quem está carregando O mundo nas costas Uma energia de tristeza Uma energia que as coisas Não estão dando certo Porém é uma energia momentânea Isso vai passar A pessoa que você pensou Você vai ter uma resolução sim Com essa pessoa Por quê? Porque essa pessoa Também assim quer Essa pessoa quer o momento De poder sentar com você E tentar sim Esclarecer as coisas Tentar trazer uma resolução Para a vida de vocês Por quê? Essa pessoa entende Que esse é o melhor momento Para que isso possa ser feito E essa pessoa entende Que vai ser feliz E vai viver felicidades E vai viver felicidades ainda com você Essa pessoa está muito confiante Que vai ter êxito com essa conversa E depois Após essa conversa Vocês vão realmente Resolver Essa questão de vocês E daí muitas pessoas irão Firmar um compromisso Tá bom? Um relacionamento seguro É uma pessoa que sim Para muitas pessoas Ela está demorando Se posicionar Por que esse ser humano Está demorando A tomar uma posição A fazer alguma coisa Porque essa pessoa Só se move com segurança Essa pessoa Ela quer realmente Tomar uma decisão Com sabedoria E não por empolgação Para quê? Para que ela possa sim Realmente ter certeza Do que ela quer Tá bom? Com isso Evitando realmente Desequilíbrio Evitando realmente Que a situação Não Corra Da maneira que ela deseja Ou seja Ela quer se mover Com segurança Para ter êxito E conseguir O objetivo de vocês Que é se acertarem É uma pessoa Que tem amor por você Não tenha dúvida Essa pessoa Tem sentimentos fortes Na verdade Essa pessoa Tem muito sentimento Por você Ela gosta de você Ela te admira É uma pessoa Que tem a pretensão De se dedicar A você Tá? Ou seja Ela quer uma nova oportunidade Com você Quer que você seja O novo amor Quer o novo amor Com você Novamente É uma pessoa Que está tudo propício Para que vocês Possam sim Se acertar De uma vez Por todas Entendam Entendam O que está sendo falado Vai existir Uma conversa Entre vocês Por que? Essa pessoa Deseja ter esclarecimento Deseja ter uma oportunidade De falar com você É uma pessoa Que te vigia Ela vai te procurar Tá? Por que? Porque é uma pessoa Que entende Que você É a pessoa Que a completa Mais uma vez Para os desavisados As pessoas Que tendem a falar Que está demorando muito Essa pessoa Ela realmente Não está fazendo nada Ainda Porque Ela está Se libertando De uma situação Pode ser uma outra pessoa Sim Pode ser uma outra Situação de tristeza Se libertando De mágoa De arrependimentos Ela está se libertando De alguma coisa Para sim Ir até você Por que? Porque ela decidiu Está decidindo Viver o agora Essa pessoa Pensa muito Em você Entendeu? E ela sim Quer viver o hoje Ela está mudando A forma dela De ser E quer viver o agora Mas para viver o agora Ela precisa buscar Você novamente Esclarecer E ver se você Topa O que ela está Querendo Ou não Ou se ela vai Seguir a vida dela Para encontrar Um novo amor E assim Você também Fazer A primeira opção Dela É você agora Ela quer vir Ela quer retornar Ela quer consertar As coisas Ela quer ter uma oportunidade De demonstrar Paixão O amor O desejo dela Ainda por você Ah, ela errou Não estou falando De erros ou acertos Estou falando Que essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E que ela deseja Se acertar com você Se você quer Se acertar com ela Esqueça o passado E converse Com essa pessoa Na oportunidade Que você sim Vai ter Para fazer isso Essa foi a opção Número 1 Que a Nossa Senhora Aparecida Trouxe para você Tá Lembrando Uma tiragem Para várias energias Não combinou Com a sua Faça uma consulta Particular Ou participe Da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico Whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Especialidade Na área amorosa Jogamos búzios Tarô E também Baralho cigano Ok? Deixe o seu nome aqui Nos comentários Para a corrente De oração Para que Nossa Senhora Aparecida Abençoe os seus caminhos Concretize Todos os seus desejos Eu confio Você confia Você acredita Então coloca nos comentários O que você achar de melhor Para que a Nossa Senhora Aparecida Sim Concretize os seus desejos Os seus sonhos Quero mandar louco Pessoal de Itaboraí São Gonçalo Maricá Pessoal de Niterói A minha terrinha Niterói Pessoal da Baixada Fluminense Zona Sul Zona Oeste Todo mundo do Rio de Janeiro Ligado no canal Enigma do Oriente Pessoal de Volta Redonda Campos Pessoal de Búzios Araruama Saquarema Maricá Todo mundo ligado No canal Enigma do Oriente Alô pessoal de São Paulo Grande São Paulo Aquele grande abraço Tá bom? E os demais estados Os demais Os demais bairros Muita gente ligada No canal Enigma do Oriente Vamos para a opção 2 A opção do nosso querido São Lázaro Você vai pensar Na pessoa Lembrando que a opção 2 Também São para pessoas Que já tiveram Relacionamento Com esse ser humano Vamos ver como essa pessoa Está Se ela está pensando em você No dia de hoje Se ela pensou em você No dia de hoje E como ela está pensando Como ela pensou Adapte a sua situação Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E gratidão a todos os elogios Quero mandar um beijo Um abraço muito forte Pessoal da Rocinha Pessoal da Rocinha São Corrado Pessoal participando aí Gratidão a vocês Vamos ver aqui Mentaliza a sua situação Para quem escolheu a opção 2 São Lázaro Pessoal Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como pensou Quero mandar um alô Para o meu amigo Carlinho Vidente Carlinho Aquele abraço Meu amigo Ilha Girassol Bruna Do Dom Cigano Aquele abraço São pessoas que eu tenho Admirações Tá bom Na verdade Família Dom Cigano Em peso Eu tenho uma admiração Por todos eles Gratidão total Tá bom Bom pessoal Para quem escolheu a opção 2 A opção de São Lázaro Pessoal Não consegue esquecer os momentos Não consegue esquecer os momentos que vocês tiveram É uma pessoa que você traz muita satisfação amorosa para ela E o melhor para vocês ainda está por vir O que essa pessoa sente Ela pensou em você Ela pensou em você com essa vontade de estar com você Uma vontade de celebração Uma vontade e um desejo sexual muito forte Tá bom Essa pessoa aqui Hoje Hoje Quando ela pensa em você Ela pensa com uma energia de harmonia Uma energia de paixão Tá bom Essa pessoa aqui Ela tem a total compreensão Que vale a pena lutar por você E eu vejo que essa pessoa aqui Pode estar passando por algum tipo de barreira De conflito Mas ela sim Vai lutar por você Vai lutar por esse desejo que essa pessoa tem a você É uma pessoa que tem amor sim Tem amor Tem uma admiração por você Essa pessoa te acha uma pessoa encantadora Essa pessoa Eu vejo que quando ela pensa em você Ela pensa sim em se dedicar a você Ela pensa em ter uma harmonia Se dedicar Ela sabe que para estar com você Ela vai ter que fazer uma escolha Tem paixão aqui Entendeu Tem dúvidas também Mas eu vejo essa pessoa Voltando sim para os seus caminhos Com desejo Com muito desejo sexual A ligação de vocês aqui É muito sexual também Essa pessoa deseja muito você Mas não é só para sexo Ela lembra muito dessa área Porque é uma coisa marcante demais na mente dela Porque você a completava de uma forma Que poucas pessoas completam Entendeu E isso tem muita paixão Tem muito desejo E essa pessoa tem a pretensão sim De trazer para você Uma novidade Uma surpresa Ela deseja sim regressar para os seus caminhos Por que isso? Porque essa pessoa se afastou de você Sentindo amor Se afastou pela mente E vejo sim Essa pessoa se movimentando É uma pessoa que realmente está distante Para algumas pessoas Até geograficamente Pode estar em outro país Outro estado Mas essa pessoa não consegue Ela até evita de esquecer o passado Que vocês tiveram Entendeu? Essa pessoa aqui É uma pessoa que ela está chegando No momento da vida dela Aonde ela está em processo de transição Processo de reparação Reparação Ou seja Essa pessoa está vibrando no racional Para reparar os erros Que ela cometeu na vida dela Entendeu? E entre os erros Que ela acha que cometeu Ou pode sim ter cometido Você se encaixa E hoje ela está com uma energia De reparar algum tipo de erro Que teve com você Entendeu? Por que? Porque tem paixão Tem desejo Tem amor É uma pessoa que não está agindo por impulso E sim Agindo com sabedoria Essa pessoa aqui É uma pessoa que hoje É uma pessoa diferente Da pessoa que você conheceu É uma pessoa que hoje Está mais equilibrada Entendeu? E essa pessoa está sim Vibrando nos pensamentos dela Uma energia de corrigir os erros Por que? Porque existe amor Essa pessoa sabe da sua importância É uma pessoa que tem sim O desejo ainda De celebrar com você Na área amorosa É uma pessoa que quer esgatar Entendeu? O que pode ter perdido Ou que ela pode achar que perdeu Que é o seu amor Tá? E é uma pessoa que está passando por cima do orgulho Sim Para poder fazer tudo isso Tá bom? Essa foi a opção 2 Do nosso querido Maravilhoso São Lázaro Adapte a sua situação Porque é uma tiragem Para várias energias Tá bom? Quem ama São Lázaro Coloque nos comentários Coloque as suas afirmações Coloque nos comentários O que você achou dessa tiragem Coloque o seu nome Para o sexto de oração aqui Da opção 2 de São Lázaro Que o nome de todo mundo Vai para o nosso altar Tá bom, pessoal? Então, realmente Vibre coisas boas Seja positivo Agradeça Tenha a energia da gratidão Tá? Agradeça Para você poder atrair realmente Coisas boas para a sua vida Quando nós agradecemos Pode ter certeza Que o universo escuta Tá bom? Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia O nosso WhatsApp está aí Na descrição do vídeo E no vídeo também Participe da promoção Onde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico Quero mandar o pessoal Da Bahia Salvador Ceará Pernambuco Pessoal de Porto Alegre Pessoal de Manaus Recife Alagoas Goiás Goiânia Brasília Litoral Campinas Pessoal da onde? Da onde? Paraná Pessoal de Belém João Eville Santa Catarina Que legal Muita gente participando Do canal Enigma do Oriente Que realmente A Nossa Senhora de Fátima Abençoe cada um Que está vendo esse vídeo Você que ama Nossa Senhora de Fátima Coloque seu nome No cesto de orações Tá bom? Que a Nossa Senhora de Fátima Abençoe cada um de vocês Nesse exato momento Opção 3 aqui É pra quem nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo Vamos saber Vamos saber Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como pensou Traz a energia Dessa pessoa pra cá Opção 3 Nossa Senhora de Fátima Mentaliza por favor Essa pessoa E vamos ver Se esse ser humano Pensou em você No dia de hoje Mentaliza Mentaliza Esse ser humano Pessoal O canal Você já sabe É o Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Trazendo pra vocês Uma leitura Totalmente diferente Dos outros canais Uma leitura Diferenciada Tá bom pessoal Bom Pra você que escolheu A opção número 3 Tá Preste bem atenção Bom Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Pensou sim Tá pessoal Esse ser humano Quando pensa em você É uma pessoa Que pensa em se comunicar Uma pessoa Que admira você demais Se a pessoa Te acha uma pessoa Especial Te acha uma pessoa Bonita Uma pessoa sedutora Essa pessoa Ela não te esquece Tá E eu vejo Que por muito tempo Essa pessoa Foi uma pessoa Indecisa Foi uma pessoa Muito parada Tá Essa pessoa E você realmente Não estão mais juntos Né Não estão mais juntos Não Desculpa Não estão juntos No momento É uma pessoa Que você acha Que essa pessoa Pode até não querer Nada com você Mas não é bem assim Essa pessoa Ela realmente Ela está saindo De uma situação difícil Onde ela passou Por certos sacrifícios Certas tristezas Tá E essa pessoa Precisa muito Da sua energia E ela já tem Um sentimento Por você Tá E vejo que Ela vai permitir Se envolver E se envolver Com você Mas é um pouco Devagar Essa pessoa Realmente Não é aquela pessoa Que vai se atirar Em tudo Ela vai agir Devagar Vai agir Com cautela Porém Vai ter êxito Vai ter uma vitória Aqui pra vocês A movimentação A movimentação É muito favorável Pra conquista Pra sucesso Pro desejo Ficar realmente Cada vez mais forte Essa pessoa Eu entendo aqui Através das cartas Que essa pessoa É uma pessoa Que ela vai trazer Pra você Notícia favorável Ela vai trazer Pra vocês Momentos de amor Retribuído Por quê? A pessoa Já tem sentimentos Só que a pessoa Cada um Sente de uma maneira Cada um Demostra de uma maneira Então o que é falado aqui? Pra você entender Que essa pessoa Ela é uma pessoa Um pouco Devagar Ou um pouco Fechada Pra algumas situações Mas é uma pessoa Que sim Está vibrando Um sentimento Por você Uma energia boa Uma energia forte É uma pessoa Que como eu falei Já tem sentimentos E essa pessoa Vai sim trazer Uma estabilidade Pra você Eu vejo vocês Vivendo realmente Um relacionamento Com segurança Tá? Essa pessoa Já tem um sentimento Profundo É uma pessoa Com muita sabedoria Ela vai agir sim Tá? De uma maneira Segura Essa pessoa Ela te admira Bastante já Ela fica Te reparando Ela fica Te observando Demais Tá? Só que realmente Ela tem aqui Uma certa dificuldade Pra expressar O que ela sente Mas já existe aqui Apego E vejo que realmente Vai vir sim Um equilíbrio Entre vocês Tá? Eu vejo Possibilidades reais De vocês estarem juntos E eu vejo sim Vocês tendo sim Uma relação Com bastante Segurança Até Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que Ela gosta de você E te deseja Bastante Tá? Aqui Há muito desejo Já tem ciúmes De você também E vejo que vocês Vão ter sucesso Ou seja Essa pessoa Pensou em você Com uma energia De amor De sucesso De desejos sexuais De estabilidade Ela já ficou Imaginando vocês juntos Vivenciando uma vida Tá? E vejo Que vai vir sim Um sucesso Vocês vão ter um sucesso Juntos O que essa pessoa sente O que você sente Só vai florescer Tá? Aqui é um começo De uma relação Gente Mas é o começo De uma relação Com alegrias Entendeu? É uma transformação Que vocês vão vivenciar Pouco a pouco Vocês vão crescer juntos Isso que é o mais legal Tá bom? E vejo que você chegou Na vida dessa pessoa Pra tirar ela do sofrimento E também pode ser Que ela esteja tirando Você do seu sofrimento Tá bom? E aqui a tendência Assim é vocês Terem esse amor retribuído Vocês terem realmente Essa vida a dois aí De uma forma que A mudança Vai ser uma mudança Vai ser uma mudança Favorável pros dois E veja essa pessoa Se dedicando demais A você Que leitura linda Da nossa história de Fátima Pessoal Quem acredita Quem crê No recado Da nossa história de Fátima Coloque amém Nos comentários Deixe o seu nome Deixe o seu nome Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas Possam ser ajudadas Você que nesse momento Está sentindo Está passando por um momento difícil Tenha fé A fé Eu te garanto Que remove montanhas Tá bom? Pra quem crê Não existe obstáculos Bom, vamos pra opção Número 4 Do nosso querido E poderoso Maravilhoso São Sebastião Quero mandar O pessoal de Portugal Pessoal da França Pessoal Da República Tcheca México Pessoal da Suíça Suécia Alemanha Japão Pessoal também Lá do Da onde? Mandaram o que? Arábia também Pessoal Gente Muita gente Paraguai Uruguai Gratidão Pessoal Gratidão Total Ucrânia Egito Gratidão Pessoal do Egito Nossa Meu sonho No Egito Gente De verdade Seria um sonho Bom Vamos ver agora A opção 4 Do nosso querido Pai Oxóssi Mentaliza aí E vamos ver A opção 4 Do nosso querido São Sebastião Desculpa Que representa Oxóssi Também no Rio de Janeiro Vamos ver aqui Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como pensou Você está no canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Por mais Mas por mais Por mais um dia Por mais uma oportunidade De estarmos juntos aqui É gratificante demais Tá bom? Eu devo muito ao canal do Youtube Assim como a Bruna fala Realmente é verdade O Youtube É uma ferramenta maravilhosa E eu sou grato também Por ter o Youtube Na minha vida É muito legal Assim Essa ponte Realmente É verdade Pra você Que escolheu aqui A opção 4 Do nosso querido São Sebastião Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Pensou sim Com uma energia De apego Essa pessoa Te pegou E não te esquece De jeito nenhum Essa pessoa gosta Porque você trouxe Pra essa pessoa O entendimento Dos pontos de vista Diferentes Você demonstrou Pra essa pessoa Que não se pensa De uma única forma Não se analisa Uma coisa De só Uma única forma Com isso Essa pessoa Tá entendendo Que você chegou Para trazer Pra essa pessoa O conhecimento O amor A alegria E a felicidade E veja que Essa pessoa Te ofertando Esse amor Se comunicando Mais com você Demonstrando Mais sentimentos Essa pessoa E você Viverá momentos De muita paixão De muito desejo Vocês vão ter Uma relação maravilhosa E muitos Que escolheram Esse montinho Aqui O número 4 Vai sim Receber Uma declaração De amor Dessa pessoa Olha que gostosa Pessoal Essa pessoa Aqui já tem Um sentimento Muito forte Por você A pessoa Te admira Muito A pessoa Te acha Uma pessoa Dedicada Uma pessoa Sensual Uma pessoa Maravilhosa E essa pessoa Cada dia que passa Fica mais encantada Ou encantado Com você Veja aqui Através dessas cartas Maravilhosas Que essa pessoa Pensou em você Hoje Como energia De segurança De estabilidade Afetiva Tá bom A pessoa A pessoa Te acha Um pouco Controladora Mas isso É o de menos A pessoa Tá disposta Ou disposto Realmente A superar Esse pequeno Obstáculo E aos poucos Vocês se Acertarem Por isso Por isso Ela tá Te ensinando Que tudo Tem outra Forma De ver Não existe Uma forma Única De analisar Uma situação Mas isso Aqui é um Empecilho Nenhum Pra essa Pessoa Porque essa Pessoa É uma Pessoa Realmente Evoluída E tá trazendo Evolução Pra sua vida E vocês vão Trocar Experiências Maravilhosas Eu vejo aqui Que você Estava Estagnada Ou Estagnado E essa Pessoa Chegou Pra abalar O seu Mundo Aqui essa Pessoa Pensa em você Com uma Energia De amor Incrível De uma Energia De família De sucesso E vejo Que Preste atenção Quando essa Pessoa Pensa em você Ela acredita Muito Que o momento É favorável Para vocês Viverem a Felicidade Para vocês Terem êxito Entendeu Aqui o momento É muito favorável Para que esse Relacionamento Tenha segurança E uma Estabilidade Maravilhosa Tá bom Vocês se Encontraram Não foi Por acaso Tá bom Gente Essa pessoa Está chegando Com uma Energia De mudança Na vida De vocês Ambos Têm Histórias Tristes Na história Do lado Amoroso Porém Ambos Vão Vivenciar Momentos Maravilhosos Para realmente Tirar Esquecer O passado Entendeu O passado Já era Com isso Vocês vão Realmente Ter possibilidade De vivenciar Tudo que é seu Por merecimento Tá bom Aqui a pessoa Acredita nos seus Sentimentos E ela acredita Que você Ao presente Da espiritualidade Essa pessoa Acredita Que sim Vocês estão Juntos Para fazer a Diferença Uma vida Do outro Que tiragem linda Nosso querido Pai São Sebastião Deixe nos comentários Deixe nos comentários O que você achou Dessa tiragem Coloque o seu nome No cesto De oração Coloque as suas Afirmações Que é muito importante Faça suas afirmações Com fé A fé A fé Remove montanhas Tá bom Desde já Eu te desejo Tudo de bom Desejo Tudo 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 Que for seu Por merecimento Que o universo Realmente possa Estar te entregando Agora Nesse momento Tudo que você merece Tudo que você acredita Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Obrigado